Vem, vem Qual é o dia desse Eu vou tomar coragem Eu vou juntar outras coisas E dar o fora daqui Eu sei, eu sei Quando esse dia chegar enfim Você vai me tratar, gente Se eu voltar bem longe daqui É, é, é Mas até lá Eu vou ficar aqui Você vai ter E me aguentar Porque dia desse Eu vou tomar coragem Eu vou juntar outras coisas E dar o fora daqui Eu sei, eu sei Quando esse dia chegar enfim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Você vai me Eu vou ficar aqui 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 Eu vou ficar aqui